Doutora, ele está respondendo agora, vai responder por três tipos de crimes. Quais são eles e o porquê disso? Ele vai responder por um incêndio duplamente qualificado, então, por utilização de e-mail cruel, fato de ter eliminado a vítima, causando um sofrimento maior do que necessário, também por não possibilitar nenhum tipo de defesa para a vítima. Nós vimos que a vítima se debateu pelas lesões apresentadas por ele no tronco, ela tentou evitar, mas ele tinha uma força superior, até por ser homem, então ele conseguiu brincá-la e irá responder por um homicídio duplamente qualificado. Também irá responder por fraude processual, uma vez que ficou curado, foram reunidos indícios no local do crime, de que após retornar do local do crime, ele friamente procurou um casal de amigos e pediu para que eles mentissem à polícia, que haviam almoçado juntos no dia do desaparecimento. Sim, de próximo ao horário do desaparecimento. Também irá responder por ocultação de cadáver, uma vez que ficou ali, foram reunidos indícios no local do crime, de que ele teria colocado dois fragmentos de rocha, dois fragmentos pesados de rocha, sobre o corpo da vítima, além de ter lançado o terceiro fragmento na direção da cabeça dela, enfim, visando com isso, certamente, ocultar o corpo de síndia, né? Para que não respondesse o crime, o idiota aí que praticou, que é de homicídio qualificado, como eu falei, além aí da fraude processual agora e a ocultação do cadáver.